Olha só o que eu comprei, um aviãozinho de controle remoto e chegou hoje, bora abrir? Já tô com a minha tesourinha aqui ó, aqui ó, bora abrir, bora abrir, não sei aqui. Nossa, o saco dentro de um saco, loucura, sabe isso? Ah tá, entendi porque que é o saco dentro de um saco, pra proteger melhor. Aí ó, tem mais uma coisa, tá esse aviãozinho aqui ó, ele é importado da China, viu? Importado da China. E chegou o avião. Agora sim, vamos abrir a caixa pra ver o que que serve que tem dentro. Olha, e será que o aviãozinho voa de verdade? Muito bem. Eita! O controle caiu. Já temos aqui ó, o controle. Controle. Finalmente, o aviãozinho. Será que ele voa de verdade? Será? Mas aqui ó, é um jato. E já tá aqui ó, personalizado aqui ó. China Air Force. Que em português é Força, Força Aérea da China. Agora ele tá aqui com um aviãozinho ligado. É, funcionando. E aqui ó, já temos aqui agora umas... Já tá todo montado o avião, tá? Agora aqui tem umas ledinhas, sabe? Fita LED. E o avião, e o controle já tá montadão aqui ó. Olha. Bora lá pra fora então, pra pensar. E agora, eu tô agora aqui fora. E agora ele vai fazer aquele teste pra ver se o aviãozinho voa. Então isso aí, foi aprovado. E ali, teve ali um pequeno acidente ali que eu tinha batido ali na casa. E também eu tinha ido se querer ali na... Os miros ali dos vizinhos, mas... Mas é isso aí. Tá muito aprovado, então é isso aí. Tchau.